Onde fiquei sabendo você, estava com outro E eu só se me cago esperando você chegar Você sabe que te amo, fico magoar, amor Para de fazer isso, você vai me machucar Cuidado desse amor, que você me deixou Agora arrependida, vem chorando, vem pedindo meu perdão Cuidado desse amor, que você me deixou Agora vem chorando, vem pedindo o meu perdão Você não vale nada, mas ainda mora dentro do meu coração Onde fiquei sabendo você, estava com outro E eu só se me cago esperando você chegar Você sabe que te amo, fico magoar, amor Para de fazer isso, você vai me machucar Cuidado desse amor, que você me deixou Agora arrependida, vem chorando, vem pedindo meu perdão Cuidado desse amor, que você me deixou Agora arrependida, vem pedindo meu perdão Você não vale nada, mas ainda mora dentro do meu coração Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez, vem pedindo pra voltar Você não merece um porcento do acordo que eu te dei Jogou nossa história no poço sem fundo Se os sonhos um dia sonhei Quer saber Palmas pra você Você merece o risco de pior mulher do mundo Agora se sair de camarote Eu bebi no gelo só Tá no viroque Continuo na balada só Tá no viroque Você com essa besteira, sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebi no gelo só Tá no viroque Continuo na balada só Tá no viroque Você com essa besteira, sem ninguém na geladeira Aprender que amor não é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez, vem pedindo pra voltar Você não merece um porcento do acordo que eu te dei Jogou nossa história no poço sem fundo Se os sonhos um dia sonhei Quer saber Palmas pra você Você merece o risco de pior mulher do mundo Agora se sair de camarote Eu bebi no gelo só Tá no viroque Curtindo na balada só Tá no viroque Você com essa besteira, sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebi no gelo só Tá no viroque Curtindo na balada só Tá no viroque Você com essa besteira, sem ninguém na geladeira Aprender que amor não é brincadeira Tô dizendo que você me esqueceu Já tem outro em meu lugar Que o nosso amor não valeu É melhor deixar pra lá Não sei o que se passa na tua cabeça Imagino no seu coração Às vezes pede pra que eu esqueça Às vezes chora que não Chega de brincar Eu não quero mais você Tô cansado de falar Dessa vez é pra valer Aqui você não fica Vai ter que ir embora Quero te ver saindo E vou jogar a chave fora Chega de brincar Eu não quero mais você Tô cansado de falar Dessa vez é pra valer Aqui você não fica Vai ter que ir embora Quero te ver saindo E vou jogar a chave Fora eu vou Tô dizendo que você me esqueceu Já tem outro em meu lugar Que o nosso amor não valeu É melhor deixar pra lá Não sei o que se passa na tua cabeça Imagino no seu coração Às vezes pede pra que eu esqueça Às vezes chora que não Chega de brincar Eu não quero mais você Tô cansado de falar Dessa vez é pra valer Aqui você não fica Vai ter que ir embora Quero te ver saindo E vou jogar a chave fora Chega de brincar Eu não quero mais você Tô cansado de falar Dessa vez é pra valer Aqui você não fica Vai ter que ir embora Quero te ver saindo E vou jogar a chave Fora eu vou Aê, bebê, um abração pra você Aê, bebê, um abração Pra todos meus irmãos Um abração de coração Pra todos vocês É isso aí Aê, bebê, um abração Aê, bebê, um abração Pegue as suas coisas Que estão aqui Nesse apartamento você Não entra mais Olha o que você me fechou E me entra aí Agora arrependida Quer voltar atrás Já deu Cansei de suas mentiras Mal contada Mas se não acredito Mas encontro de fada Não adianta vir com baixaria Morreu O homem carinhoso Fiel que te amava Pego, levo, dois Sua mala e vaza Tô avisando agora A portaria Aqui você não entra mais Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Vem Me chama o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Essa mula que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Isso aí! Já deu Cansei de suas mentiras Mal contada Mas se não acredito Mas encontro de fada Não adianta vir com baixaria Morreu O homem carinhoso Fiel que te amava Pego, levo, dois Sua mala e vaza Tô avisando agora A portaria Aqui você não entra mais Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chama o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro Eu tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Eu tô ligando pra te avisar É isso aí! É isso aí! Eu sou do Bregu Alex Do Ceglado De cara nova pra você curtir É isso aí! Quando a gente ama Sabe como é Tenta fazer tudo O que o outro quer Mesmo assim você só quer me deixar Arruma numa desculpa Para me deixar És o meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí É só teu meu amor Com esse toque Com esse toque Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Quando a gente ama Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí 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 É só teu meu amor Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí Legenda Adriana Zanotto Uma noite como essa, tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diga onde eu te encontro, juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer, nunca mais Olha eu não vou te esquecer, nunca mais Não, não vai embora, não desapareça Fica essa noite e nunca mais me esqueça Não, não vai embora, não desapareça Fica essa noite e nunca mais me esqueça Uma noite como essa, tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diga onde eu te encontro, juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer, nunca mais Olha eu não vou te esquecer, nunca mais Não, não vai embora, não desapareça Fica essa noite e nunca mais me esqueça Não, não vai embora, não desapareça Fica essa noite e nunca mais me esqueça E não desapareça E não desapareça E não desapareça E fica essa noite e nunca mais me esqueça Oxe aí É isso aí Alex! Sempre que você quiser lembrar de mim Olhe bem no fundo do seu coração Pegue o CD da pastileira Põe a nossa preferida Põe a nossa preferida sertaneja Sempre que você quiser lembrar de mim Deixa tomar conta o ambiente, a emoção Olhe para a nossa foto em Paris O tempo que a gente não sabe era feliz Nunca se esqueça, também lembro de você No comercial como modelo da TV E toda essa beleza E eles estão diante Da cor das suas unhas Os seus cabelos grandes Se quiser voltar pra reviver tudo outra vez Você tem meu telefone, endereço E talvez mais cedo ou mais tarde A gente se encontra na lua Aí você vai ver que a vontade é minha e sua Não queira desfavar O que é pra acontecer Só Deus, eu e você Vamos saber Quando a gente se encontra em bater a realidade O que vai acontecer Não queiras pensar Em dizer não Seu corpo frio Eu esquento no colchão É só querer Eu tô disposto de trazer felicidade Da luz Do frio da escuridão É isso aí Sempre que você quiser lembrar de mim Olhe bem no fundo do seu coração Pegue o CD da pastilheira Põe a nossa preferida sertaneja Sempre que você quiser lembrar de mim Deixa tomar conta o ambiente, a emoção Olhe para a nossa foto em Paris O tempo que a gente não sabe era feliz Nunca se esqueça, também lembro de você No comercial com o modelo da TV E toda essa beleza Que elas estão de antes Da cor das suas unhas Os seus cabelos grandes Se quiser voltar pra reviver tudo outra vez Você tem meu telefone, endereço E talvez mais cedo ou mais tarde A gente se encontra na lua Aí você vai ver que a vantagem é minha e sua Não queira esparra o que é pra acontecer Só Deus, eu e você Vamos saber E quando a gente se encontra em bater a realidade O que vai ser? Não queres pensar em dizer não Seu corpo frio Eu esquento no colchão É só querer, eu tô disposto De trazer felicidade e da luz No frio da escuridão No frio da escuridão Vai, ele leva um pedaço de mim E hoje eu não quero mais Sofrer por você tanto assim Por você me apaixonei Entreguei meu coração Foi embora e deixou Com a dor dentro do peito E agora sozinho eu estou Oh, 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 oh Meu grande amor Oh, 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 oh Só si me vejo É, sei Quando o amor se parcai Ele leva um pedaço de mim E hoje eu não quero mais Sofrer por você tanto assim Por você me apaixonei Entreguei meu coração Foi embora e deixou Uma dor dentro do peito E agora sozinho eu estou Meu grande amor Sozinho eu estou Oh, 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 oh Que ninguém é meu grande amor É isso aí, Alex Que só me faz ao vivo É isso aí É isso aí Quero mandar um abraço especial pra Didi E toda rapazessa baixou o polo Oh, também É isso aí Você fugiu de mim Você que quis assim Você mudou demais Mostrou seu defeito Me feriu no peito Me feriu no peito E me passou pra trás Mostrou seu defeito Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis ouvir Você não quis saber Você subestimou Você subestimou Falou mal de mim Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E me humilhando assim E começou a beber Começou com o mar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora Fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora Fim do nosso amor Você fugiu de mim Você que quis assim Você mudou demais Mostra seu defeito Me feriu no peito E me passou pra trás Mostra seu defeito Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você soube este morro Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E me humilhando assim E começou a beber Começou fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora Fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora Fim do nosso amor É isso aí Aí Lula, você deu um abração pra você Esse é o amor Aê Clíndio Um abração pra você Sua esposa Aê Vanda Um abração Aê Pichita Aê Lula Tendo presença Joguei fora a foto De nós dois E viver Você não me faz bem Nem vai me trazer O que já foi Você nadaou muito E eu também Finjo que o tempo não passou Busquei outros olhos Ver você A foto que ficou Do nosso amor Não revela Outra pessoa Pra ter Uma vida Pra tirar você Da minha O seu pé Dispara o meu coração Já rasguei Foto mais em pensamento Manda cópia Dos seus beijos Solidão Uma vida Pra tirar você Da minha O seu pé Dispara o meu coração Já rasguei Foto mais em pensamento Manda cópia Dos seus beijos Solidão É isso aí Ficou do nosso amor Não revela Não revela Outra pessoa Pra ter Uma vida Pra tirar você Da minha O seu pé Dispara o meu coração Já rasguei a foto Mas em pensamento Manda cópia dos seus beijos Solidão Manda cópia dos seus beijos Manda cópia dos seus beijos É isso aí A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amar a um compromisso Que não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Isso já não dá mais Então não volto a brigar É isso aí A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amar a um compromisso Que não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Isso já não dá mais Estão no bom de brigar É isso aí, galera Faz ao vivo aí Quem sabe faz ao vivo O que sofrer junto a você A gente já não vai levar a um compromisso Se você fosse por mim Não estaria chorando esse pranto Que teu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo o meu carinho Todo o meu carinho Eu me entreguei ao pensar Que você me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partir Agora vem você Querendo que eu te aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não comigo não Meu corpo está fechado Você não entra no meu coração É isso aí Se você fosse por mim Não estaria chorando esse pranto Que teu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo o meu carinho Me entreguei ao pensar Que você me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partir Agora vem você Querendo que eu te aceite outra vez Pra você novamente Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não comigo não Meu corpo está fechado Você não entra no meu coração Aí você Eu sei Música 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 Legenda Adriana Zanotto